Eu chorei demais, eu corri atrás Se quase eu morri por ti, hoje eu não morro mais Chama, vai! Sabe quando uma folha cai e nasce outra? Lembra que depois da tempestade o sol vem O que tem mais pesado em você não vai ser ninguém A cada boca que minha... A cada roupa que minha mão batira E vai descendo a posição A cada boca que minha boca é a língua A cada roupa que minha mão batira Cê vai descendo a posição O ranking de horrores da minha vida Chama, vai! Alô, swing o quê? Eu chorei demais, hoje eu corri atrás Se quase eu morri por ti, hoje eu não morro mais Sabe quando uma folha cai e nasce outra? Lembra que depois da tempestade o sol vem O que te faz pensar que depois de você não vai vir ninguém Ei, a cada boca que minha mão põe a língua A cada roupa que minha mão batira Cê vai descendo a posição O ranking de horrores da minha vida A cada boca que... A cada roupa que minha mão batira Cê vai descendo a posição Do ranking de horrores da minha vida Vai que se vai, 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 vai Vai que se vai, 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 vai Vai que se vai, 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 vai Vai que se vai, 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 vai Vai que se vai, 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 vai Vai que se vai, 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 vai Vai que se vai, 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 vai Vai, 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 vai Eu confiei, entreguei Eu confiei Meu coração Você machucou Eu confiei Eu confiei Eu confiei Eu confiei Eu vou mais um Eu confiei 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 Tocar no meu soldado, tem uma caminhão na equipe Eu vou derrubar o bumbum na vaca e o Jardim Nordeste Meu parceiro vira o paredão, pisadinha do vendo Meu parceiro Vicente, tamo junto viu, Bob atrevida Chama no piseu, o nome do lejardal dos teclados é pressão viu Wesley, CD de Milagre, gravando tudo, vem E esse seu namoro, com esse palhaço não tem nada a ver O que combina mesmo é eu e você, conta logo pra ele que a gente tá junto Termina de uma vez com esse chifre, ele tem falta com respeito e não dá atenção H&B deitar aqui no meu colchão, se você não conta logo eu mesmo vou dizer O nosso segredinho ele vai ter que saber Olha que eu vou contar pra ele, que você se amarra na minha amiguinha Quando eu peço ela na sua amiguinha, você fica maluco e se arrepia todinho A gente faz amor, eu vou contar pra ele, que você se amarra na minha amiguinha Você fica maluco e se arrepia todinho A gente faz amor, eu vou contar pra ele, que você se amarra na minha amiguinha Onde eu passo era na sua amiguinha, você fica maluco e se arrepia todinho A gente faz amor 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 A gente faz amor